A gente conta que isto está lá, imaginando que tem 2 pessoas de 30 euros. 30 euros... 30... Não... 23 pessoas... 70% 110... 110... Como é que você acha a hora? O valor da hora? Para ter uma noção. Ok. Segura quanto é que ganha a hora. Não sei, quantas horas é que tu demoras. Hã? Tens que ver que horas é que demoras lá. Não, o valor da hora, paga a hora, paga a porcentagem. Tenho noção da hora, quando é que fica a aula. Tenho dividido 210 pelas... Imagina pelas... 2, 4, 6... Geralmente, são 8 horas.